Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais um vídeo sobre Tableau Prep e hoje para apresentar todas as melhorias que a Salesforce colocou no produto Prep 2023.1.2 que estão relacionadas à entrada de dados, tá? Então tem umas novidades bem legais agora que não exigem mais que a gente tenha que adicionar etapas de limpeza quando a gente coloca uma informação nova. Então já no input, na entrada de dados, a gente vai conseguir editar várias coisas. Bora lá aprender comigo? Pessoal, aqui na minha tela eu vou pegar a base da Superstore, tá? Na minha tela aqui do Tableau Prep, para mostrar para vocês. Aqui a gente já tem algumas entradas de dados, eu vou dar só um atualizar, só para garantir que está tudo certinho. Que eu recebo as informações, elas já apareceram. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou pegar uma dessas entradas, vou duplicar ela aqui embaixo. Então, ó, copiar, opa, colar. Tá dando um probleminha aqui no meu, deixa eu ver de novo. Peraí. Selecionei. Agora eu quero pegar essa etapa. Fazer o seguinte, pessoal, vou vir aqui, ó. Vou colocar de novo, vou pegar essa parte aqui de Orders iOS 2015 e iOS 2015, ó. Eu vou trazer no meu prep aqui, tá? Peraí. Aí pronto, coloquei. Então, ó, já está inserido, tá vendo? Dentro do nosso prep. Agora a gente vai clicar nessa opção aqui e eu vou abrir a janela de configuração desse input, tá bom? Então, quando vocês vêm aqui, ó, pessoal, eu tenho vários campos na minha base. Então, eu tenho o ID da fila, ID do pedido, data do pedido, data do envio, entre outras informações, tá bom? Já nessa etapa de entrada, o que a Tableau fez, né? O que a Salesforce colocou no produto? A gente agora consegue fazer várias configurações aqui sem necessariamente ter que adicionar uma etapa de limpeza. Sem ter que vir aqui em cima e adicionar etapa de limpeza, tá vendo? Que alterações são essas? A primeira é a capacidade de selecionar múltiplos campos. Então, imagina aqui, ó, eu vou ter uma base onde eu não quero o ID da fila. Eu quero só o ID do pedido e o data do pedido. O resto eu não quero por uma questão performática, tá bom? Então, agora você pode vir aqui e selecionar o que você não quer, ó, múltiplos campos. Antes a gente não podia. Antes a gente tinha que pegar item a item pra gente ir removendo, tá? Então, a gente tinha que fazer isso um a um. Agora, se você segura o Ctrl ou Shift e seleciona, ó, selecionei todos esses. Eu clico com o botão direito em algum deles e coloco ocultar ou remover. No caso, eu vou remover pra base ficar mais leve. Eu clico aqui em remover campos e o prep automaticamente já removeu esses campos na minha base final, tá? Outra coisa que a gente pode fazer agora é colocar uns filtros de data relativa. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, data do pedido. Eu clico aqui onde tá essa linha de data do pedido. Coloco filtrar e posso vir em datas relativas. Nesse data relativa, eu vou vir aqui e determinar. Então, por exemplo, eu quero só dados que estejam nesse ano. E vou deixar isso randômico. Vou salvar. Prontinho. O prep aplicou o filtro. E agora eu tenho só os dados deste ano dentro da minha base, tá bom? Outra coisa que a gente já pode fazer aqui, eu poderia vir aqui, ó, e colocar... Em vez de eu colocar ID do pedido, eu poderia colocar identificação, renomear. Então, ó, vou renomear o campo. E por último, eu poderia alterar os tipos de dados aqui, tá vendo? Mas nesse caso eu não vou alterar porque eles já estão no tipo de dados que eu quero, tá? Então, agora a gente tem essas opções de remover múltiplos campos já na entrada. E também fazer esses filtros de data relativa, ó. Eu poderia filtrar esse identificação por cálculo também. E colocar identificação igual a um código específico. Se eu aplicasse isso, o prep ia colocar um filtro de identificação e esse filtro ia ser o que determina os dados de entrada da minha base, tá bom? Onde é que eu vejo, pessoal, essas alterações que eu acabei de fazer? É só eu vir aqui em cima do lado esquerdo e clicar em alterações, tá vendo? Aqui, ele já pega e coloca todas as etapas. Então, ó, eu vim, removi campos, tá vendo? Depois eu fiz o filtro de data relativa e esse filtro tá aqui. Se eu quiser editar ele, é só clicar nesse lápis e eu posso mexer a qualquer momento. E depois eu renomeei o campo de identificação. Se eu quiser mudar isso, eu clico nesse lapisinho aqui do lado esquerdo e eu também consigo mexer, tá bom? Então, agora a gente já tem essas etapas de limpeza. A gente pode aplicar essas etapas de limpeza já no processo de entrada. Só que ainda assim, ó, como o tablo escreve aqui em cima, pra eu conseguir visualizar os dados ou fazer mais do que isso, eu preciso adicionar uma etapa de limpeza, tá vendo? Então, eu venho aqui, adiciono uma etapa de limpeza e aí desta forma, deixa eu só atualizar o campo, desta forma eu vou conseguir ver os meus dados. Por que a minha base tá limpa? Porque aqui no filtro relativo eu não tenho nada que seja desse ano. Então, por exemplo, eu vou colocar os últimos 5 anos, por exemplo, tá? E vou salvar. Então, eu vou deixar só os últimos 5 anos. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa dos últimos 5 anos na base. Também não tenho. Deixa eu tirar só o filtro, pessoal, que aí a gente vê quais dados eu tenho nessa base do tablo, nessa sample, né? Pelo jeito aqui eu só tenho 2015. Deixa eu ver. É, eu vou ter 2015, 2016. Beleza, de 16 a 2023, que é a data que a gente tá gravando, são 7 anos. Então, eu vou vir aqui e vou fazer assim, ó, na data relativa, pra vocês verem isso aplicado, tá? Filtro, data relativa, últimos 7 anos. E aí é pra me trazer só 2016. Não, tá pegando 17 ainda, é os últimos 8. Desculpa, falei errado. Salvei, ó. Vai de janeiro de 16 agora até 31 de 12 de 23, que é o ano onde eu tô gravando esse vídeo. Agora, vamos olhar aqui na base, eu vou ter que ter dados. Ué, cadê os dados de 16? Não tem dados de 16? Vamos mudar aqui pra 9. Deixa eu ver. Aí, ele tá trazendo. Esses daqui, ah, esses daqui é a data do pedido, ó, tá em dezembro, tá vendo? É dezembro de 15. Então, eu já sei, ó. Vou fazer assim. Pra ficar melhor esse filtro funcionar, porque desse jeito aqui eu tô pegando tudo, eu vou editar o nosso filtro. Em vez de ano, pessoal, você poderia fazer o filtro por trimestre, por meses, tá vendo? Então, eu posso colocar aqui qual é o mês que eu quero. Então, quantos dias, quantas semanas, qual mês. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar. Um mês. Mês até a data. Mês até a data vai ficar no dado de hoje. Fazer o contrário. Ao invés de eu colocar a data relativa, que a gente já viu, vou mostrar pra vocês uma outra forma de filtrar. Vou deletar esse filtro aqui. E a gente vai fazer assim, ó. Eu vou filtrar por cálculo. Tá vendo? Então, o que eu vou fazer, ó. Month. Vou pegar o cálculo de mês. Aí, eu quero o mês da data do pedido. Vamos fazer isso, que aí esse vídeo fica um pouquinho mais longo, mas eu já ensino uma outra forma de fazer, tá bom? Então, ó. O mês da data do pedido igual ao mês 12, por exemplo. Eu quero trabalhar só com dezembro. Aí, eu vou salvar. Agora, eu mudei o filtro pra pegar só o mês igual a 12. Tá vendo? Que aí eu pego só dezembro. Eu vim no filtrar e coloquei cálculo ao invés de data relativa. Vamos ver o que eu tenho na base, ó. Agora, na minha base, eu tenho todos os anos, mas só o mês de dezembro. Tá vendo? Foram feitos filtros dentro da nossa base, tá bom? Então, a gente pode fazer esse filtro relativo. Esse filtro tanto por data relativa, no caso de um campo data, ou por cálculo. Tudo bem? Então, eu ensinei pra vocês também como a gente faz por cálculo. Bom, pessoal. Então, essas foram as melhorias que a Tablo colocou dentro do produto Prep pra versão 2023.1.2. Se você gostou, não esquece de deixar seu like. Comenta aqui embaixo se você vai usar, ou se isso, de fato, vai melhorar o seu dia a dia, né? Porque a Tablo colocou isso dentro do produto, pensando em melhorar a performance. Se vai mudar seu dia a dia, se isso pode ser uma melhoria mesmo na sua rotina de trabalho, deixa aqui no comentário pra gente trocar uma ideia. Se tiver qualquer dúvida, deixa no comentário também. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.